O que é tipo do flow? O melhor do flow, a cada braço, tá ligado? Bezerra A bezerra, né? Aí, calma Tem um calco aí Tem um calco aí É, o que tem que ficar um calco aí Não, calma Tá, calma É, hoje aqui, né? Fala, calma Plantei boa semente e virei um café Foda, foda Deus abençoe e nos acolher Aí, caralho Calma do homem, porra Só uma, só uma Só uma Calma 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 Calma